Recebida, cabeça erguida, por nossos direitos Quando o fascismo nos fala, é opressão de violência O bem que dá nas relações sociais, onde o frio você não vai se libertar E nós temos que morrer, o frio está podendo calar E nós temos que morrer, o frio está podendo calar O time do hotel, o mas caído e queimada é bom Eu sou o caminhão e sou a voz caree Polêmio sobre o privado de surgeries O filho dessa Passy é foi no A vida nasce da justiça, o que é que eu vou morrer, sou eu, a toda famosa, o que é que eu vou pegar, o amor do dinheiro.